Olá pessoal, neste vídeo eu vou ensinar como fazer um inclinômetro com um transferidor escolar Tipo esse, mas tem que ser aquele reto Eu imprimi um da internet, o reto No ângulo de 90 graus, bem no meio, você vai fazer um furo Colocar uma linha e um pêndulo Desta forma, bem no meio E aqui o pêndulo Pode ser qualquer peso, um parafuso, uma porca Este é para medir o ângulo da altura da antena No caso aqui eu vou medir Vou colocar aqui para vocês verem Não está dando para ver direito porque a linha é bem transparente Mas aqui está, 65 graus Que está no satélite Star 1 C1 Este é o inclinômetro que você pode fazer com um transferidor escolar Olá pessoal, neste vídeo eu vou dar uma dica para colocar conector neste cabo coaxial Estes fios de antena, de TV, antena parabólica E estes conector de roscas Ele é rosqueado, tem uma rosca dentro dele aqui Vai pegar o fio, tirar Essa capa de cima, eu já tirei aqui Mais ou menos nessa medida Certo? Aqui dentro tem uma malha Você vai puxar essa malha Para trás Assim Certo? Cortar aqui mais ou menos Com cuidado para descascar o outro fio Por dentro tem outro fio Que é o de cobre Tirar aqui Com cuidado para não quebrar ele Fazendo aqui Mais ou menos Só como demonstração Mas você tem que fazer com bastante cuidado Para não danificar a parte interna Para não quebrar ele Deixar bem retinho assim Para ele entrar Ele vai passar aqui Certo? Essa parte de trás Você vai dobrar Colocar aqui E rosquear Fazendo rosca com força Certo? Que ele vai ficar desse jeito A parte Interna não pode relar na parede Você tem que rosquear até o fim Para encostar bem Certo? Essa é só a demonstração Esse aqui você pode tirar o excesso depois E é isso aí Esse é um conector de rosca Ele é reutilizável Existe também Esse conector aqui Esse é de pressão Esse não é reutilizável Ele é melhor Mas não é reutilizável Já esse De rosca Escapou Você pode cortar E fazer de novo Ok? Essa é uma dica Do canal Ronaldo Lee Amém Amém